Doutora Michele, Programa Encontro Marcado, Saúde é que Interessa. Doutora, nesse período que estamos vivendo, Covid-19, coronavírus, quarentena, é possível que um paciente seu possa ser atendido de maneira online? Muito boa sua pergunta, Márcio. Terapia com hipnose online, eu particularmente prefiro que seja presencial. Na hipnose, a conexão, a empatia entre o cliente e o profissional é mais elevado. Então eu acho mais difícil que isso aconteça online. O paciente precisa estar engajado, ele precisa sentir toda a emoção. Que no presencial a gente consegue e consegue dar todo o suporte que ele precisa naquele momento. Precisa ter engajamento, precisa sentir, vivenciar todas as emoções. Então eu, Michele, prefiro que seja presencial. Para que ele possa passar por todo esse processo, sentir toda essa emoção. E se ele precisar de um apoio, eu vou estar ali do lado para dar. E também a possibilidade de cair a conexão, acabar a energia elétrica. E para retomar todo esse processo, eu acho mais difícil. Então assim, em casa, durante essa quarentena, para a saúde mental, seria bom que ele assistisse programas bons. Ouvir boas músicas, fazer uma meditação. Afastar de vibrações negativas, de notícias ruins. Para ele se manter equilibrado, confiante e passar por essa fase muito bem. Espero ter respondido a sua pergunta. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe. Nos siga no Instagram. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima.